Eu vou começar com o Divino Rufino, ele está em Senador Canedo, acompanhando aí a prisão do homem que matou a mulher no final de semana em Senador Canedo. Esse homem, né, que foi montado ali a um grande cerco policial para localizá-lo, mas diante do cerco ele acabou se entregando, não foi isso? Divino Rufino, bom dia pra você! Bom dia, Aloares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Aloares, as polícias, as forças policiais de Senador Canedo e também de Goiás unidas para colocar as mãos no Danielson Ribeiro Rocha, de 25 anos de idade. Ele que é suspeito de assassinar a própria esposa, a Miriam Anjos, de 24 anos, na frente dos próprios filhos. Estamos falando de quatro crianças pequenas, Aloares, o mais velho tem quatro anos de idade. Ele teria matado a Miriam com uma barra de ferro, espancou a mulher até a morte, na frente dos filhos. Depois pegou as crianças, levou para a casa da mãe dele e fugiu. Desde então a polícia militar está em diligências, a polícia penal de Senador Canedo também, a Guarda Civil Metropolitana, todo mundo atrás do Danielson e hoje eles tiveram êxito, prenderam este homem nas proximidades do presídio aqui de Senador Canedo. Conseguiram visualizar ele pelo sistema de monitoramento, funcionários de uma farmácia também identificaram ele e aí ele acabou sendo preso pela GCM com apoio da polícia penal e também da polícia militar. Já foi conduzido para o grupo de investigação de homicídios e agora começa toda uma investigação para entender a motivação deste crime, para entender o que aconteceu naquele domingo em que Danielson assassinou a Miriam. A gente vai conversar daqui a pouco então com representantes da polícia militar, representantes da polícia penal e também da GCM para trazer todas as informações da prisão do Danielson para os nossos telespectadores. É, vamos entender se ele se entregou ou se foi preso, né? Porque ele, na verdade, ele teria procurado as autoridades para se entregar segundo aí algumas informações, né? E aí, diante disso, na verdade, não foi a polícia que encontrou ele e procurou aí a unidade para se entregar. Vamos esclarecer isso aí depois, Divino, para saber, né, o que aconteceu de fato nesse caso aí. Obrigado, Divino Rufino, trazendo as informações para você.